A reunião com os representantes das 12 equipes que seguem buscando o título da Taça TV Itararé de Futebol de Pelada aconteceu ontem à noite com a coordenação do campeonato, que explicou como será a disputa da terceira fase, que começa neste final de semana. A terceira fase, este ano, teremos jogos de ida e volta, que é a principal mudança, já que não vai acontecer mais o chaveamento na Copa Campina Grande de Pelada. Então, serão sempre jogos, etapas eliminatórias. Então, até a terceira fase, teremos jogos de ida e volta, hoje foi passado para as equipes. O sistema de disputa, o critério de desempate continua o mesmo das fases anteriores, certo? E onde se classificam seis equipes para a quarta fase. Outros assuntos também foram discutidos durante a reunião, como as classificações das equipes do Juventude do Pedregal e do Vila Real de Santa Terezinha, pelo critério técnico da competição. O Juventude classificou-se por índice técnico, uma equipe que obteve duas vitórias e dois empates. O Vila Real classificou-se por índice técnico com três vitórias e uma derrota. E são equipes que vão pegar o Atlético do Tambor, que foi o campeão de 2013, e o Leão, que foi o vice-campeão de 2013. A transmissão da próxima partida será entre o Jaú de Alagoa Nova e o Barca do José Pinheiro. A turma da Zona Leste de Campina Grande está empolgada com o jogo de domingo. E acredita que muita gente vai se surpreender com o Barca. Nós tínhamos um time, José Pinheiro, era o Mila. A gente começamos lá. Aí quem motivou esse time de Barca foi o Marconi. Porque muitos deles não pensavam que Barca ia ser o Barca Furada. Mas o que menos espera é uma Barca de verdade. E no domingo vai dar trabalho. Se Deus quiser, estamos aí para conquistar o objetivo, que quem sabe ser campeão. Outro atrativo da Copa é o número de gols marcados. Até agora, as redes foram balançadas 137 vezes, em 40 jogos disputados. O ataque mais positivo é do estreante Gama do Ligeiro, que já balançou as redes 21 vezes. Para a gente está sendo uma surpresa grande, e por baixo também. Porque alguns falaram que a gente ia sair na primeira fase. Mas, graças a Deus, a gente está caminhando bem e focado nessa competição. E você, além de diretor, também é jogador e sempre que pode estar participando dos jogos, inclusive marcando gols também. É, sempre que posso eu entro e se der uma brechinha eu tento guardar o meu lá. A Copa de Peladas segue até o dia 7 de dezembro, quando acontece a final. Até lá, grandes jogos serão transmitidos aqui na tela da TV Itararé. Como o peladeiro costuma dizer, vai pegar fogo.